Agora, rapaziada, última etapa daqui, vou pular para a última faixa, agora na faixa preta. Eu fico feliz que muita gente começou comigo, entendeu? E me acompanha até hoje, se não que eu faço um trabalho maneiro, estou cercado de pessoas que acreditam em mim, que me apoiam, que me ajudam, entendeu? Em faixa branca, em faixa azul junto com o Mbapa, em faixa preta, em faixa azul com o Léo, várias outras caras que foram meus amigos pessoais, que nem por causa disso deixaram de me respeitar, deixaram de me chamar de mestre, e eu fico orgulhosão, porque a cara que estudou comigo, parte da série, quinta série, começou a treinar comigo, e hoje em dia não tem vergonha nenhuma de chegar, porra, mestre, porra, né, eu fico felizão. Até mesmo quando tem papel, eu falo para ele, porra, não tá aí, essa porra de general, essa porra de mestre, entendeu? Eu fico que eu sou mais amigo da galera do que turrão, de ficar ali em cima, cobrando, que ser o cara que vai esclarecer os outros, que vai dar trava, eu tenho que ser mais amigo do que qualquer outra coisa. E o que eu sei que falo para eles é, tipo assim, eu tento levar o que os outros fizeram comigo e eu não gostei, entendeu? Eu tive um professor que fez algumas coisas comigo, que eu não gostei, eu juntei por sozinho, eu não tenho ninguém para poder estar me orientando, entendeu? Então, não esquece que eu procuro me espelhar, procuro conversar, sei que eu vou dar alguma faixa, sei que eu vou fazer alguma coisa, eu chamo minha rapaziada faixa preta, não tenho vergonha disso, se eu estiver em dúvida, eu chamo, pergunto, peço opinião, e, pô, a faixa do screen, a faixa de todo mundo, como eu fiz com os outros professores, eu fiz com essa galera também.